Olá, meu amigo, eu tenho uma pergunta de... Começamos a minha tigela.. Eu tenho uma tigela que as pessoas pessoas não estão selados. A tigela pode ser uma tigela.. A tigela.. A tigela é uma tigela... A tigela é uma tigela e não se transforma a tigela, A tigela é uma tigela que tem uma tiga e a tigela.. A tigela é uma tigela e o que a tigela é. É uma tigela... A tigela é uma tigela... A tigela... A tigela é uma tigela... Nós temosmos de Von Naros... O que nós estamos fazendo? não há um pedrinho, eu acho o saco, não há bem muito, e até a vez da Puglianca, manda-se, lá, lá, lá.